A CIDADE NO BRASIL ComzeQUотив Pak, glaz Association A CIDADE NO BRASIL Sorason, o CIDADE NO BRASIL E as duas semas, pedi Omavor, o trabalhistas A CIDADE NO BRASIL Dar o Reino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha Andapao Que é foda? Tu ouro Totsukol Andapao Camagina Camagina, ou não é que não? Camagina do Que teme? Tira a cigarra E o piola saia garotela Totsukol Andapao E que fazia o tigitigitigitá Você sempre achou E te brilhou o tigitigitigitá A beijou, me esmachou E que fazia o tigitigitigitá O boutique a buscasó O chê do seto tigitigitigitá Você fica, fica, vero? Lava na sátu carumeva a casa Camagina tem que se putou Lava cantado e renova nova E me zucola miama rovino Igu na tindafó E que fazia o tigitigitigitá Lambulanzo biguó E que fazia o tigitigitigitá Hospitalo putou E que fazia o tigitigitigitá E que fazia o tigitigitíitá E que fazia o tigitigitíitá A tradín e sozorú maría Ospedali lúi é natuvali Si buttano zuturi da lava O churito sopra di macari O trovano caia maghizáta Camizá mungháta E a zía lúchépó Umbigávó un golétta pirátí Fra pugni e cangátí E lú súntumó Ora mezzú di friá curátí O va visitándote rúmpo románti E me ziúcháptó E ti fazia o tigitigitíitá Tutú baró spezzó E cú finí o tigitigitíitá E cuú gú no vó E cú finí o tigitigitíitá E a rindeira já pulou O vaixando sempre o tigitigitíitá Vídeo, mas como eu vi que fazia Petra, maquiletá Ui Que tchê Eu sempre sonhei Eu venho a tolerar a maquiletá Que tem pressión Mas vi que como é a macada, camelo Não é? Que é a macada Açaí Como é, Natalíado, Natalíado Como, Natalíado? Mano, tu tá pulou Tu tá parado, Pajó E que fazia o tigitigitíitá Tu rídei o tzúrmó Tchê finí o tigitigitíitá Tu tá pulchad, Pajó E culpa dele o tigitigitíitá Tu se peste, Euró Achei o tigitigitíitá A minha, 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 que peste A escusar A minha, 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 minha A escusar A essa senhora vai ir a falar A vai querer, a hora é como o tchê Tchê, mas não te boto, eu E que é isso? O tchê O tchê O tchê A que é ver, é que você porém, poró, o frito Eliminemos o capote, coriamos de índia Coriamos de índia E eu te amo, te amo, eu te amo A balaba, Pajó A menos no escoto, basta se dá, vai A balaba, Pajó E tu rídei o tigitigitíitá E tu rídei o tigitigitíitá A balaba, Pajó A balaba, Pajó Ai, minha, 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 minha Achei o tigitigitíitá Achei o tigitigitíitá Achei o tuzá Abalaba, Pajó Abalaba, Pajó Abalaba, Pajó Abalaba, Pajó Abalaba, Pajó Abalaba, Pajó